Fala galera, beleza? Tô de volta, essa vez com Middle-earth Shadow of Mordor, ou Terra-média Shadow of Mordor, exatamente isso que eu quis dizer. Bom, aqui a gente só tem o modo de aventura, então vamo lá. Eu vou jogar esse jogo pela primeira vez. Muito bem, aqui a gente tem o motherfucking tutorial, né? Exatamente. Eu não posso bater nele, é só ficar dando um contra-ataque. O contra-ataque é igualzinho do Batman, eu fiquei sabendo que o combate desse jogo é igualzinho do Batman. O que é muito bom, eu não posso bater nele ainda. Agora eu posso. Toma, 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 eu tô batendo pro meu próprio filho, velho, olha que legal. Legal, shift esquerdo e o botão do mouse para uma execução no solo. Toma. Legal, espaço pra correr. Contra-esquerdo para correr nos looks e dar um encontrão. Eu não tô vendo nada porque tem uma chuva master aqui. Mas o gráfico tá bem bonito, o que é bom. E tá bem pesado também, o sinal. Shift esquerdo para matar inimigos derrubados. Shift esquerdo, mais o botão do mouse, né? Contra-esquerdo eu posso agarrar os inimigos. Shift esquerdo para finalizar. Muito bem, aqui provavelmente é o tutorial de stealth, né? Muito provavelmente. Sim, pra manter o morso furtivo. São muitos não, só tem três, mas beleza. Pressione o botão do mouse para matar. Tome. A cada um pro lado, normal, só pra ser tutorial, né? Nós temos que voltar pra batalha. Mais um aqui, o último. Vamos lá, agora provavelmente o jogo vai começar, né? Segura espaço, vá para frente, para pular da beirada. Show. Agora se o jogo começa direito, então vamos lá. Não, nós esqueceu um de tu em Narcos. Nós esqueceu um de tu. Parece funkeiro falando, mano. Legal, agora tem um arco. Super pica-grossa. Segure para... Segure para entrar no modo à distância. Para carregar o disparo. Toma. Toma. Vamos lá, mais um. Toma. Droga, errei. Tudo bem, eu dou porrada em você. Então, o E é pra dar ataque atordoante. Legal, e aqui eu faço ataque de fúria, muito bem. Shift esquerdo. Eu sempre esqueço, shift esquerdo. Shift esquerdo e o botão aqui. Não, animal. Droga, eu não tenho a parada. Pronto, aí eu tonteio ele e dou um ataque muito sinistro. Agora a gente vai lá ganhar do nosso carinha lá sinistramente. O ícone extremo da cabeça mostra o nível de alerta deles. Tá bom, não tem problema não. Já entendi. Eu não quero, eu vou ignorar todo mundo. Porque eu quero ir lá ver o nosso carinha lá, o nosso capitão. Para matar ele. Porque é importante matar ele. Vamos ver se eu consigo escalar tudo aqui. Ah, legal. Ele escala tranquilamente. Vamos lá, iniciar a missão. O Feitor. O Feitor Uru que tem prisioneiro com informações sobre a mão negra. Elimina o Feitor, libera o prisioneiro e descubra o que ele sabe. Ok. Legal. Muito bem. V para identificar alvos. Então isso aqui, X para identificar o capitão Malfeitor. Ou Feitor, na verdade. Não é Malfeitor. Tá. Deixa eu ver aqui. Onde tem vários arqueiros. Ok, eu vou subir isso aqui. Opa, quietinho. Você não viu não. Sobe aqui, cara. Não. Vem cá, vem cá. Quietinho, quietinho, quietinho. Opa, quietinho. Isso. Tá acabando. Isso. Muito bem. Tá acabando. Elimina os arqueiros. Deixa eu ver onde é que tem os outros arqueiros aqui. Aqui tem outro. Mas ele tá atrás da parada. Aqui. Aqui eu consigo matar ele. Quietinho. Quietinho. Isso. Quietinho. Quietinho. Isso, isso, isso. Quietinho. Cadê o outro? Tem gente ali com ele, né? Vou ver se eu consigo matar ele. Mesmo assim, no stealth. Não, não foi nada. Fica quietinho aí. Eu vou matar ele por aqui. Toma. Toma, rapaz, rapaz. Quietinho. Quietinho. Opa, tem mais um carinho ali. Toma. Ele não morreu? Como assim? Ele veio a flechar na sua cara. Muito bem. Muito bem, vou cair em cima desse capitão aqui. Será que eu consigo pular em cima dele? Não tente fugir outra vez. Será mais difícil sem ter os pés. Não, como é que eu tenho isso aqui? Não, pode voltar. Mata o capitão. Mata ele. Lixo humano. Outro pedaço de shwack que precisa prender no seu lugar. Toma, toma. Toma, você já vai morrer. Rapidinho. Toma porrada na sua cara. Enquanto vem outro aqui, eu já dou um contra-ataque. Toma porrada, mais porrada na sua cara. É, eu posso atordoar ele, né? É tipo aquela parada de tontear no Batman, sabe? O combate é totalmente Batman, cara. O que é muito bom, pra falar a verdade, né? Como é que eu faço pra interrogar o capitão aqui? É contra o esquerdo, né? Ai, maldito. Contra o esquerdo, espaço. Só que ele não deixa eu pegar ele ainda. Mesmo se tiver 420 inimigos na tela, é bem tranquilo. Pra gente... Ai, maldito. Como é que interroga o cara, véi? Ai, eu matei ele. Eu queria interrogar ele, mas tudo bem. Ai, todo mundo começa a fugir, né? Eu matei o capitão, ai todo mundo começa a fugir. Vocês não vão fugir, não. Eu vou matar vocês. Todos vocês. Seus bosta. Muito bem. Agora eu tenho que vir aqui, pra fazer alguma coisa. Pegar. Capitães mortos deixam runas que proporcionam bônus para suas armas. Muito bem. Selecione suas armas com 1 e 2 e pressione espaço pra ver sua runa. Ok. Você pode equipar runas em qualquer espaço para a runa disponível. Usando espaço. Você pode usar... Tá. Muito bem. Agora eu só preciso seguir esses astros aqui. Apareceu o Sméagol na... Olha, tem um carinha ali. Apareceu o Sméagol... É, pra se pendurar. Legal. Apareceu o Sméagol numa cutscene ali. Só que eu tô cortando as cutscenes. Cuidado. Vamos matar eles. Mata todo mundo. Eu vou matar vocês. Seus inúteis. Inúteis. Seu burro, Kilmer. Aprende a falar direito. Finaliza ele. Toma. Eu vou matar vocês. Seus orcs malditos. Toma porrada na sua cara. Seus bostas. Finaliza ele. Toma a facada. Na barriga e quebra seu pescoço. Seu merda. Você não serve pra nada. Cadê? Onde é que tá os astros do carinha lá? Tá pra cá ainda. Muito bem. Eu posso escalar isso aqui. Vamos lá. Liberte quatro escravos. Vamos lá, então. Toma. Vamos lá. Já mata mais outro aqui. Toma. Mata mais um aqui. Toma. Ele morreu, mas tudo bem. Não, eu quero cair isso. Ai, maldito. Vamos lá. Dá porrada em todo mundo. Vocês não vão me vencer. Eu sou muito bom. Joguei Batman por anos. Eu sei muito bem esse tipo de combate. Eu vou dar porrada em todo mundo. Por que eu sou bom nesse tipo de combate? Agora eu vou liberar todos esses escravos, porque provavelmente vai dar uma recompensa extra. O que é muito bom, né? Será que eu posso interrogar esses carinhas aqui? Ah, ele morreu. O outro também morreu. Cadê o escravo que é pra libertar? Não era pra ter um escravo aqui? Pra libertar? Ah, acho que não. Bom, muito bem, então. Cadê o rastro do... Do... Do Smigiel? Bom, legal. Tando aqui em cima eu tenho uma visão boa de tudo. Deixa eu já matar esse carinha aqui. Toma. Beleza. Agora deixa eu ver. Eu preciso libertar esses escravos aqui. Toma porrada na sua cara, seu orc maldito. Vocês não vão ficar com escravo nenhum. Seus malditos. Na verdade não são orcs, né? São urux, como eles falaram. Finaliza ele logo. Bom, o combate é muito intuitivo. É muito bom o combate. Flui, tipo, extremamente bem. Exatamente assim como em Batman. Tipo, é cópia de Batman, cara. Mas é muito bom, bicho. É muito bom mesmo. Muito bem. Libertei todo mundo já. Então, beleza. Vamos continuar. Aqui tá o rastro dele. Ali tem mais os orcs, mas eu vou ignorar eles. Porque, enfim, eu não preciso ficar lutando tanto assim. Vamos lá. Eu tô cortando as cutscenes porque eu não acho que tem necessidade. Eu vou mostrar mais o... Eu não quero dar spoiler nenhum da história também. Eu quero mostrar mais o gameplay e tal. Como é que tá o jogo. Porque eu tô muito animado com esse jogo. Eu não tava. Vou dizer a verdade pra vocês. Eu descobri esse jogo assim do nada. E apenas... Olha, ele entrou ali. Descobri esse jogo do nada assim. E simplesmente deu vontade de jogar. Depois que eu vi do que se tratava. Vamos ver aqui. Olha, velho. Tem umas aranhazinhas que ficam rodando aqui. Muito legal. Legal. Posso subir aqui. Na verdade eu tenho que subir aqui. Ué, cadê? Aqui? O que é isso aqui? Recuperar vida. Entendi. Colher ervas para recuperar ponto de vida. Veja o desafio. Tá, tudo bem. Cadê o... O carinha, velho? O Smeagol? Smeagol. Smeagol. Vem cá, Smeagol. Ah, legal. Agora a gente vai enfrentar um bicho do capiroto gigante. Toma! Maldito! Eu ganhei o troféu do Brightmaster. Modo de distância. Tá, eu não vi. Muito bem. Bom, siga a criatura fora da caverna. Não, não era pra você ter subido. Era pra você ter corrido. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos seguir o Smeagol. Smeagol! Eu gosto de você, Smeagol. Venha cá. Agora tem 320 inimigos atrás de mim. Tudo bem. São bem fracos eles, aparentemente. Elimida os caçadores rapidamente, pressionando espaço ao correr e se esquivar da lança. Muito bem. Esquive-se das lanças com espaço. Ah, sim. Aqueles carinhas ali, né? Estão tacando lança. Esse bichão aí, Granol, tá me ajudando, pô. Elimina ele. Opa, tutorial de esquiva. Pressione espaço para esquivar de ataques. Muito bem. Ah, sim. Quando aparecer em vermelho, então, é pra eu me esquivar dos ataques com espaço. Ai, droga. Eu não entendi nada. Esse bicho tá me ajudando ou não tá me ajudando, pô? Ele tá matando todo mundo, né, basicamente. Opa. Que droga, véi. Eu tô morrendo. Esse carinha é muito capiroteiras. Use para mover o cursor até o círculo. Pressione o botão esbiro para contra-atacar. Muito bem. Ai, meu Deus. É tipo um minigamezinho. Não, mas tá de boa. Que saco, bicho. Eu não tô conseguindo desviar desse cara. Opa. É, é. Eu apertei o botão errado. Eu morri. Legal. Primeira morte. Você morreu. Dica, dica. Colher árvores para recuperar sua saúde. Sua vida, na verdade. Muito bem. Tentar de novo. Tá, beleza. Eu acho que já deu aqui, porque eu morri 328 vezes nessas paradas aqui. Você não vai... Tá, muito bem. Eu vou sair de você, então. Vai embora. Bom, não eliminei os sete inimigos, não? Ai, pô. Eu tenho que eliminar ele também, esse bichão aqui também. Droga. Que saco. Eu não consigo desviar desse bicho. Eu não consigo desviar desse bicho, véi. Opa. É. Eu vou matar você assim. Toma. Aê, morreu. Finalizei o maldito. Muito bem, galera. O negócio é o seguinte. Esse vídeo vai ficar por aqui, entendeu? Desculpa aí qualquer coisa nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Principalmente, deixe seu comentário, porque é muitíssimo importante. E se puder, compartilhe aí nas redes sociais, porque ajuda pra caramba a divulgação. E se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda. Dá pra receber vídeos como esse, entre outros. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.